Os 350 mil maços de cigarros contrabandeados estavam nesta carreta que vinha de Ponta Porã. O veículo foi abordado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, próximo a Bom Despacho. Abordamos o motorista e notamos que ele estava nervoso. Fomos verificar a carga e constatamos que se tratar de cigarro oriundo do Paraguai, sem origem ilícita. O motivo é que foi apreendida a carga e o condutor preso, conduzido aqui à Polícia Federal em Divinópolis. O suspeito disse para a polícia que fazia apenas o frete da mercadoria e não sabia da ilegalidade. A carga foi apreendida, entregue aqui na Polícia Federal e o condutor preso também à disposição da autoridade policial. De acordo com o delegado, a mercadoria será encaminhada para a Receita Federal e o motorista para o Presídio Floramar.